Tem prato bonito, apetitoso, para todos os gostos e bolsos. Nessa mesa estão alguns exemplos das dezenas disponíveis em Goiás na 17ª edição do Festival Brasil Sabor. Vai até o próximo dia 4 de junho. Tem receita com nome bem goiano, mas que mistura outras culinárias na apresentação. É o caso do Renca de Cupim. Ele é uma homenagem a um corte de carne bem apreciado pelos goianos, né? Então, ele tem na composição três técnicas com o mesmo ingrediente, que é o cupim. Então, a gente tem um calcado de cupim, que é o cupim cozido em baixa temperatura. E depois ele é prensado e cortado em formato de tijolinho. A segunda versão do cupim é o arrobata de cupim, que é um espetinho feito com cupim, giló, tomate cereja, finalizado com teriyaki de cerveja stout e gergelim. E por último, é um clássico francês, que é o mil folhas de batata. E a gente finaliza ele com pastrami de cupim, que é uma outra técnica, e aioli. Tem prato com nome de roupa, jeans, pantalona. O restaurante que criou começou lá na região da 44, né? Tem uma ligação aí com moda. O nome dos pratos é o nome de jeans. A forma de comer é na panelinha, porque era como os operários comiam na época nas indústrias. Então, a gente fez todo um conceito de moda com gastronomia. E é bem servido. Por mais que seja um prato individual, ele é muito bem servido. Por 30 reais, a pessoa pode se deliciar com um delicioso filé mião grelhado, com creme de catupiry por cima, finalizado com alho frito e granulado. O evento é realizado pela Abraseu Goiás, juntamente com parceiros. As casas estão muito engajadas, os pratos muito interessantes. Então, para quem ainda não teve a oportunidade de frequentar os restaurantes, aquele restaurante que você ainda não conhece, é uma excelente oportunidade de estar experimentando o Brasil Sabor. Pratos em conta, que dá tantos pratos individuais para duas pessoas, três ou até mesmo quatro pessoas. Além de pagar mais barato, o cliente pode concorrer a 300 reais para gastar em qualquer um dos restaurantes, se responder a uma pesquisa apontando o celular para o QR Code promocional. O Danilo, que também é dono de restaurante, traz esse prato nordestino. Entre os ingredientes, carne de sol, paçoca, queijo coalho e vinagrete com fava. Assim como todos os nossos colegas estão preocupados em fazer um prato novo para o restaurante, na minha casa não foi diferente. A gente pegou um prato que saiu alguns anos atrás do cardápio, a gente fez algumas modificações e colocou ele para voltar para o Festival Brasil Sabor. Clientes que estão com saudade do prato estão gostando, né? E quem não conhece vai poder ir lá também experimentar. Já o Juliano, que tem um restaurante de comida japonesa, oferece uma receita com pegada brasileira em que a Tilape é estrela. Um bobó, que é bem comercial da casa para o seu público. São 43 restaurantes participando do Festival de Goiânia, Aparecida e Rio Verde. Os pratos têm preços que começam em 22 reais e vão até 160, mas os de 160 servem até 5 pessoas. Está vendo essa variedade aqui? Eu vou experimentar, mas não vai ser sozinha não, não tem nem como, né? Douglas, meu cinegrafista, vai travar a câmera ali e vem para cá. Douglas, corre aqui porque de comida a gente não foge não, né? Só meu motorista juvenal que não quis aparecer de jeito nenhum, mas a gente dá conta, né, Douglas? Dá sim. Então, gente, vocês vão passar à vontade. Vão não, é só procurar aí na listinha de restaurantes e aproveitar. Agora é a hora boa. Vamos lá. Vem comer pouco, né, gente? Olha que quantidade. Muito bom. Vale a pena. A gente segue por aqui.